Porque no trânsito que a gente consome todo esse combustível. Marcos Roten é especialista em trânsito e é com ele que a gente vai falar. Quais são as principais medidas? Bom dia para o senhor. Quais são as principais medidas que a gente tem que tomar no trânsito para economizar combustível? A principal medida que você tem que tomar é planejar a rota que você vai fazer para não ficar dando volta e evitar ao máximo ter que usar o freio do carro. Porque toda vez que você freia, você tem que acelerar de novo. Então você tem que dirigir em uma velocidade constante e à medida que você já vê que você vai parar, você já reduz a velocidade. Vai reduzindo lentamente para evitar que você tenha que acelerar de novo. E a hora que você freou, você está gastando combustível duas vezes. Desligar o carro ou descer de ponto morto, essas estratégias funcionam? Não, deixar o carro no ponto morto você gasta mais do que está andando com ele engrenado que para o motor funcionar ele precisa injetar combustível. Quando ele está no ponto morto, ele vai injetando automaticamente. Então colocar no ponto morto gasta mais combustível e estraga todo o carro. Trânsito lento aqui de Goiânia não tem como. Eu e a Manuela Queiroz e as mulheres queremos saber, o ar-condicionado ajuda a acabar rápido o combustível? É, ele consome um pouco mais, 5 a 6% a mais de consumo por causa do funcionamento dele. Os mais modernos agastam bem menos. Então é a questão da pessoa ver a conveniência, o conforto, até a segurança de utilizar o ar-condicionado. Ô Marcos, a gente, a vida inteira a gente vê na televisão, propaganda, falando que para pegar a estrada tem que fazer manutenção. Mas a gente sabe que tem quem não faça. Isso também ajuda a consumir mais combustível? É, vê o seguinte, se você não calibrar os pneus, você pode gastar até 10% a mais de combustível. Porque na estrada você está em velocidade e vai percorrer grandes distâncias. Se o bico injetor não estiver funcionando corretamente, não estiver limpo, vai mais 10%. Se você estiver com o carro desbalanceado, mais um tantinho. Na estrada, todo lugar que o seu carro mal conservado gasta mais. Na estrada, como a gente anda muito em maiores velocidades, o gasto é muito maior. Então vale a pena você cuidar do pneu, calibrar ele frio. Não adianta calibrar na estrada, tem que calibrar antes de sair, verificar o óleo. Porque se o óleo também tiver muito gasto, gasta mais. Olha só, uma coisa que a gente quer saber. A via está de 60 a 80 por hora, mas tem alguém andando a 30, 40, tumultuando todo o trânsito. Isso também é um problema? É. Não, a pessoa tem que andar com a velocidade, o normal, a média, a metade da velocidade mais. Então se a via é 100, a pessoa tem que andar 50 e ir na pista da direita. Ninguém pode andar na pista da esquerda, a pista da esquerda é para ultrapassar. Então quem está com a metade da direita na esquerda e abaixo de 50%, a não ser que esteja condições de trânsito, condicionamento, a pessoa pode até ser multada. Aqui a gente está passando pela passarela do pedestre, pela faixa de pedestre. E aí tem aquelas pessoas que ficam acelerando a moto, acelerando o carro. Eu não sei se é mania ou se é para o povo correr, para ver a graça disso. Isso também gasta combustível? É, esse é um vício que é ruim para todo mundo. Incomoda os outros, irrita os outros, gasta mais combustível e está estragando o carro. Então é uma pessoa que tem esse hábito e está estragando até a própria vida dela, porque ela está se irritando. Então é uma coisa que a gente tem que fazer. Parou na faixa, põe a mão em ponto morto, não fica pisando na embreagem, que também estraga o carro. Põe em ponto morto, espera a tua vez, não, talvez você vai. Muito obrigada, Marcos Roten, é especialista em trânsito, entende tudo de trânsito. Mas daqui a pouco, Manuela, eu vou falar com um mecânico que vai ensinar a gente a ter alguns esquemas dentro do carro para poder economizar combustível, viu? Mas pode gastar só um pouquinho de ar-condicionado, mas muito não, viu, Manu?